Meu nome é Silvana, eu trabalho na Telefônica e eu visitei aqui o Campus Party. Estou achando super interessante trabalhar num projeto de inclusão digital. Então, assim, estou vendo que realmente é um evento que influencia muito nesse lado. As pessoas estão conhecendo mais a internet, como a internet pode ajudar a vida das pessoas cotidiana. E eu acho, assim, que os temas também estão super legais, super interessantes. Acho que pra todo mundo vai agregar muito, pros geeks e também pros normais, como eu.